Eu sempre soube que a senhora era uma destrambelhada, capaz das maiores loucuras, mas eu nunca pensei que a senhora fosse capaz de chegar a esse ponto. Mas do que você tá falando? A Silvia me contou tudo. Mas contou o quê? O seu plano maquiavélico de me humilhar, de me fazer passar por palhaço na frente de todo mundo. Bruno, já que a Silvia contou, eu acho até que foi melhor assim. Agora eu posso conversar melhor com você. Dona Maria da Graça. Grace, por favor. Dona Maria da Graça. E se eu tivesse casado com essa sua amiga? O mundo não ia acabar por causa disso. Dona Maria da Graça, ela não serve pra ser minha esposa. Ela é tão mentecapta quanto a senhora. Escuta aqui, seu Bruno. Eu não tô disposta a ouvir os seus desaforos. E outra coisa. Da próxima vez, eu escolho com quem eu quero casar. Eu sou capaz disso. É uma pena. Eu acho que, pelo que eu estou vendo, o senhor seria muito feliz. A partir de hoje, a senhora faça o favor de não me dirigir mais à palavra. Perfeitamente. Isso é um pacto de honra. Que eu vou cumprir. A senhora, a partir de agora, finja que não me conheça. Perfeitamente. E quando estiver na casa do meu filho, a senhora, por favor, ignore a minha presença. Quando eu encontrar o senhor na casa da minha filha, eu vou ignorar a sua presença. Vou fazer isso com o pé nas costas. Ainda faz ironia. Que feliz o dia que o João Paulo conheceu a Rosinha e casou-se com ela. Eu não teria tido o desprazer em conhecer a senhora. Se eu puder... Está indo para o escritório? Para o escritório, o quê? Estou indo para o raio que parto! Espera aí, vem cá! Entra aqui no carro! O que é, rapaz? Está até por quê? Bateu com o carro? Caramba, eu saí tão transtornado que eu esqueci do carro! Esqueceu? Esqueceu! O que aconteceu? Lá onde, rapaz? Caramba, o que a gente faz quando a gente tem vontade de estrangular alguém, hein? Deve tomar uma ducha fria, né? Você sabe o que eu tenho vontade de fazer? Desaparecer! Sumir da face da terra! Ela disse que ia para o quarto! A dona Silvia saiu pela porta de serviço! Cretina! Não fica nervosa, não! Ela disse que não demora! Ela sempre me pareceu uma menina legal, né? Se fez isso é porque teve motivo! E a dona Judith sabe! Bel, você não pode garantir! Ela sabe sim, Renato! E está escondendo de você! Eu já insisti, Bel! Ela nega! Gente, olha, para a Ângela fazer isso é porque foi obrigada, né? Ou então alguma coisa de muito forte aconteceu! Mas que mistério é esse, gente? Que mistério é esse? Eu não fui informado de nada! Quer dizer, a Ângela tinha um segredo na vida dela e eu não sabia! É isso que eu acho! Olha, eu acho que qualquer hora dessa ela volta e te explica tudo! Para mim ela não volta! Ô, Bel, cala a boca! Eu tenho direito de ter minha opinião, ora essa! A Ângela fugiu por qualquer motivo e não volta mais! Ela deu no pé! Ela volta! Você conhece alguma amiga dela? Não! Se não, você podia perguntar, né? A única pessoa que eu podia perguntar continua negando! É a Dona Judite! Ô, mãe! Você se dá bem com a Dona Judite, não dá? Uhum! Todo mundo se dá bem com a Dona Judite! Ela é um amor de pessoa! Dava para você falar com ela? Tá! Aqui! Merlin! Merlin! Silvia! Já foi! Por que você contou? Eu não entrei, Silvia! Porque ele me encheu! Ah, sim! Então ele te encheu e você rompeu um compromisso que você tinha comigo! Que bela amiga você está me saindo, hein? Não, escuta aqui! Não, não, escuta aqui você! Eu fiquei aqui ouvindo uma série de xingamentos! Ele esperneou, ele gritou, ele fez tudo que tinha direito aqui! Eu fiquei que nem uma idiota, aparvalhada, cortamos relações! Ah, não! Isso é piada, só pode ser! Não, não é piada, não! Ele pediu que eu nunca mais te olhasse pra cara dele! Tá aí, tá aí o que você conseguiu! Mas escuta aqui, meu amor! Esse homem você sempre detestou! Qual é o grilo? O grilo é que você, você agiu com leviandade! Você é uma leviana! Repete! Você é uma leviana! Você me traiu! Ele é um exemplo de uma vez que sempre levou! É! É!